É verdade, lembra de botar a Manu e a Angelita? Né? Né? Vê que foi o povo que escolheu de novo. Não, claro que não, cara. Como é que o povo vai escolher assim tão rápido? Ah, isso é. É, a última vez foi a Flavinha, óbvio, Isis, eu e tu, essa vez foi o Dan. As meninas tinham pedido pra ele, se fosse pra ele, escolher pra ele botar. Caralho, cara, que conquista tão entre os cinco. Com tudo pra, pra, pra ficar, pra... A gente tem tudo pra chegar, pelo menos entre os quatro. Tá achando que a Isis deve ir agora. Não sei. É tipo, se for restar um, presta atenção. A gente tem tudo pra botar as duas de novo. Não sei, vai que a Manu te sai primeiro. Aí ela vai e escolhe quem. Escolhe você ou eu. Porque ela vai na cabeça da Angelita pra botar Isis. Entendeu? Não. Não. Agora, se sair qualquer um de nós, é a coisa que tá na rua. Se sair um de nós daí. Perfeito. Perfeito. Irmão, vamos, vamos... Não vamos falar sobre isso não. Vamos... Vamos viver agora. Vamos curtir. Vamos nos concentrar nas atividades que vai vir, cara. Vamos curtir isso aqui, porque isso aqui tá acabando, irmão. Isso aqui é único. É isso que eu tô fazendo. Isso aqui é único. Único mesmo. E a gente vai ficar até o final, se Deus quiser. Caralho, moleque. Só tem eu e tu de homem aqui. Todo dia eu peço isso. Chega. Que eu chegue. Que Deus chamem a gente de ilumine pra tu chegar junto comigo. Eu já pensou. Só tem eu e tu aqui de homem. Não. Vocês não querem mais a minha amizade? Mas eu acho que a gente deveria botar a Izzy. O quê? Ah. Vocês não querem mais a minha amizade? Ô cara, eu quero fazer um furô. Sabe que a gente não pode fazer o furô? Não sei. Ih, vocês não querem mais a minha amizade? Vamos fazer o furô? Acho que não pode. Claro que pode. Não podia aquela hora. É. Vamos lá, chegar perto. Se tirar, se reclamar. Ô. Vamos? Cara. O único problema... Eu tô de boa de trabalhar, mas é sem água, cara. Foda, né? Tá ligado. Obrigado, pai. A louça que é de cinco minutos tira em uma hora. Uma hora. Ainda mais panelas hoje. Não fica bem limpo, hein? Não fica. Agora. Que vem uma atividade com um carro! Eles querem que a gente turma cedo, na real. É. Cara, eu não te falo, eu tô muito pilhada pra dormir. Roça, dia de roça me dá agonia. É. 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 É.